Pronto, filmando Uhul! Fica assim ó Tá, tá subindo e descendo É, tô falando Se é o motor, tira o grau dele e melhora Não, ficou bom Pode que daqui a pouco os caras ficam reclamando Tem que cabrala um pouquinho, né? Passa Já tá sendo cabrado Mais baque Não, eu vou ficar na posição lá pra ver o sujeito pra voar Mais baque Dá uma paulada nela, ô... Ô rei Derruba na cacetada, rei Puta merda, hein? Ó, tem árvore ali, viu Danilo? Danilo gosta de uma árvore Ele gosta de voar na árvore Ó, que ela tá levinha, né? Viu? Essa aproximação assim pra ponta é da hora, né? Ó, errou só o cocoruco só Ó